Dando continuidade, para compor a mesa diretora dos trabalhos do quarto painel com o tema Imposto Seletivo, chamamos os excelentíssimos senhores, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Marcelo Albernais, que será o moderador deste quarto painel. Juiz Federal da Sessão Judiciária de Goiás, Leonardo Buíça Freitas. Senhora professora Maria Tereza Ruas Coelho. Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, quero registrar aqui a minha grande alegria em retornar à Sessão Judiciária de Goiás, onde tive a oportunidade de iniciar a minha carreira como magistrado federal. Então, quero fazer os agradecimentos aqui na pessoa do diretor da Escola de Magistratura Federal, desembargador federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, que me deu esse presente de ter a oportunidade de estar aqui novamente na Sessão Judiciária de Goiás, em conjunto com amigos e amigas que tive a oportunidade de construir ao longo da minha vida, em particular na mesma mesa do professor Leonardo Buíça. Hoje, quando vim aqui para a sede da Justiça Federal, comentei com a pessoa que me trouxe, que eu conheci o colega, amigo e professor Leonardo Buíça, no curso de formação de noivos na Igreja Católica. Eu e Milena, no curso de formação, fomos orientados pelo professor Leonardo Buíça e por sua esposa. Então, é um grande amigo que tenho, é uma grande honra estar aqui. Aproveito também para cumprimentar todos os presentes, todas as presentes, nas pessoas também do diretor do foro, Marco Silva Rosa, e do juiz federal, Jamil Cipriano, que é presidente da Associação dos Juízes Federais da Primeira Região, e vice-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF. A Escola de Magistratura Federal, o desembargador Jamil, está de parabéns com os projetos que tem realizado, muitos buscando capacitar juízes e juízas federais da primeira região com temas atuais e relevantes na atuação profissional. Foi feito um evento recentemente no Maranhão, este evento agora em Goiás, versando sobre reforma tributária e outros já planejados, inclusive com formatos inovadores, além do grande desafio que tem iminente, que será o curso de formação de juízes federais, que serão aprovados no concurso que está já em fase final de realização. Sobre este evento em particular, que versa sobre reforma tributária, além de ser, obviamente, um tema atual e relevante para a Justiça Federal e também para toda a população brasileira, me chama a atenção o fato de que a Emenda Constitucional 132, de forma adequada, foi editada com alguns marcos temporais relevantes, que fazem com que, pelo menos na sua previsão inicial, a sua efetiva implantação ocorra ao longo, no mínimo, de uma década. Isso partindo apenas dos prazos previstos na própria Emenda Constitucional. É óbvio que esse escalonamento provavelmente decorreu da necessidade de formação, se não de um consenso, mas de uma maioria no Congresso Nacional para que a emenda fosse aprovada, e para viabilizar a sua implementação de forma gradual e também menos traumática, imagino eu. No entanto, na experiência brasileira, eu comentava isso com o desembargador Jamil antes do início do evento de hoje, há alguns precedentes de inovações legislativas que, com prazos de vacácio-leges não tão curtos, acabaram ao longo do tempo sofrendo grandes modificações antes de serem integralmente implementadas, e temos até casos de reformas legislativas, não estou falando apenas em nível constitucional, mas em nível infraconstitucional também, que depois de algum tempo foram objeto de revogação e de entrar em vigor. E me lembrava hoje especificamente do Código Penal de 1969, eu até o chamo de Código Porcino, em comparação com a Viúva Porcina, que foi aquela personagem de uma novela da TV Globo, que foi viúva sem nunca ter sido. Então, o Código Penal de 1969 foi o Código Penal que foi sem nunca ter sido, editado em 1969 para entrar em vigor em 1970, foi tendo seu prazo de vacácio-leges prorrogado por vários atos normativos, até que, salvo engano, em 1974, tiveram a grande ideia de, em vez de simplesmente prorrogarem a vacácio-leges por mais um ano, dizerem o seguinte, numa nova norma, ele entrará em vigor juntamente com o novo Código de Processo Penal, que nunca foi editado. E isso ele foi sendo objeto de alterações no seu texto, até que, em 1978, sem entrar em vigor, ele foi revogado. O interessante, no meu ponto de vista, é que esse Código Penal, até ele ser revogado, sem nunca ter entrado em vigor, ele acabou norteando outros diplomas legais que foram sendo editados e que versavam sobre matéria penal e que entraram em vigor. E um dos exemplos que eu tive a oportunidade de me deparar na minha carreira como juiz federal foi num processo que versava de crime contra o serviço postal. A lei que trata do serviço postal, eu não sei se eu me recordo se é uma lei ou se é um decreto-lei, é de 1978, e entrou em vigor, acho que, um ou dois meses antes da revogação desse Código Penal de 1969. E, quando foi editada essa lei de serviço postal, ao prever os crimes, ela se baseou no preceito secundário do tipo penal, ao fixar as penas, na parte geral do Código Penal, que nunca entrou em vigor, e que estabelecia que a pena de reclusão teria um mínimo de um ano e um máximo de 30 anos, e a pena de detenção, um mínimo de 15 dias e um máximo de 10 anos. E essa lei de serviço postal, ao prever os crimes, previu apenas a pena máxima, reclusão até tantos anos, mas sem prever a pena mínima, baseando-se naquele Código Penal que nunca entrou em vigor, que estabelecia a duração mínima de uma pena de reclusão e detenção. E o Código foi revogado sem entrar em vigor, mas a lei entrou em vigor, essa lei de serviço postal. E ficamos diante dessa situação, desse monstrengo, desse Frankenstein. Uma lei que tipifica crime, que no seu preceito secundário prevê apenas o máximo da pena de reclusão ou de detenção, mas sem nenhuma norma, dentro dela ou em lei vigente, que estabeleça a pena mínima. E partindo hoje dessa premissa que é adotada, de que a dosimetria da pena parte do mínimo, se você não tem uma pena mínima, então quer dizer que o mínimo, nesse caso, é igual a zero? É óbvio que seria uma interpretação absurda. Mas teríamos, então, que recorrer a uma norma que nunca entrou em vigor para definir qual era a pena mínima desses crimes previstos em uma lei que foi editada e que entrou em vigência. Então, por que eu fiz essa comparação? É para dizer que eu tenho um grande receio de, ao longo desses praticamente dez anos, até o último marco temporal de vigência previsto na emenda constitucional, de surgirem alterações, prorrogações de prazo de vigência, alterações normativas que, no mínimo, quebrem a ideia de sistema que o constituinte derivado, eu imagino, buscou alcançar ao editar a própria emenda. Enfim, é apenas uma preocupação. Os próximos anos aí nos dirão o que acontecerá sobre isso. Mas o meu papel aqui não é de palestrante, também não conheço a matéria suficiente para fazer isso. é apenas a de presidir esse painel aqui, composto por pessoas que conhecem muito bem a matéria e que estamos ansiosos para ouvi-las. Eu, então, faço aqui a apresentação da primeira palestrante, doutora Maria Tereza Ruas Coelho, pesquisadora sênior do Observatório Brasileiro do Sistema Tributário, possui graduação e mestrado em Ciência Política pela Universidade de Brasília, faz doutorado em Sociologia na Universidade Federal de Sergipe, conta também com experiência como pesquisadora no exterior, como visitante, e que falará sobre imposto seletivo, o que dizem as evidências científicas. Então, com muita honra, passa a palavra à professora Maria Tereza. Bom dia. Está funcionando? Bom dia a todos, a todas. Bom dia, doutor Leonardo, doutor Marcelo. É uma alegria dividir a mesa com os senhores. Quero primeiro agradecer ao convite, a oportunidade de vir aqui em nome do Observatório Brasileiro do Sistema Tributário, apresentar uma de nossas pesquisas, um de nossos estudos. É uma satisfação muito grande participar dessas discussões tão importantes aqui, realizadas pela Escola da Magistratura Federal, e também por essa oportunidade de prestigiar as outras palestras, está sendo um momento de muito aprendizado para mim. Então, quero agradecer. É um privilégio estar aqui. Hoje eu vou apresentar esse estudo chamado Imposto Seletivo, que dizem as evidências científicas. Específicos, países específicos. Na verdade, a nossa estratégia foi de fazer uma varredura de estudos, trabalhos publicados nos periódicos situados nesse primeiro quartil do Site Score, que é como se fosse um qualis, como se fosse o nosso qualis. É um ranqueamento internacional de periódicos de maior impacto. Então, nós fizemos uma varredura dos trabalhos publicados sobre as experiências do Imposto Seletivo, situados nesse pódium, desse ranqueamento. E nossa análise focou nas experiências do Imposto Seletivo sobre tabaco, álcool e bebidas açucaradas, que foram justamente as experiências prevalentes nesses dados que nós coletamos. E, a partir desses trabalhos, nós identificamos três aspectos fundamentais para avaliar a capacidade do Imposto Seletivo em produzir os efeitos a que eles se propõem, que é justamente o de desincentivar o consumo de produtos que sejam maléficos, nocivos à saúde e também ao meio ambiente. E o primeiro desses aspectos é aquele mais óbvio ou mais esperado, que é a capacidade desses impostos em justamente aumentar o preço desses produtos, aumentar o preço das mercadorias. O segundo aspecto que eu vou discutir aqui na apresentação e nós discutimos nesse estudo é quanto à capacidade de, a partir desse aumento de preços das mercadorias, do Imposto Seletivo em conseguir reorientar o comportamento dos consumidores. Em suma, de efetivamente conseguir que as pessoas consumam menos produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. E, por fim, nós também trabalhamos a questão se o Imposto Seletivo acaba gerando incentivos para práticas ilegais, surgimento de mercados ilegais, que é uma discussão que aparece muito, principalmente quando a gente considera a questão do tabaco, do tabagismo. Então, essa também é uma questão que a gente focou na nossa análise. Mas, antes de passar para as evidências, é importante aqui, vou fazer como o professor Francisco e trazer os fundamentos teóricos dessa discussão do Imposto Seletivo. Ele já introduziu esse debate, que é um debate que não é novo no campo tributário, e que aqui acontece entre essas duas perspectivas predominantes desses dois economistas. Então, de um lado, o Ronald Coase, que ele é representante dessa perspectiva que vê o tributo como... A função do tributo é que, na verdade, ele seja neutro, que ele não provoque reorientações, ou provoque o mínimo de reorientações possíveis no comportamento dos agentes de mercado. Então, essa perspectiva vai estar embasada em uma perspectiva de mercado livre. Ou seja, que quanto menor a ingerência estatal nos mercados, quanto mais os mercados sejam deixados livres dessas ingerências, melhor ele funcionará, e ele acabará chegando a um equilíbrio ótimo, a um nível maior de eficiência. Que, na verdade, a interferência estatal, ela só serve para provocar distorções nesse mercado. Então, na perspectiva do Coase, a função primordial dos tributos é justamente a de arrecadação, a de conseguir as maneiras de financiamento, os recursos para o financiamento do Estado. E funções, por exemplo, como combate às desigualdades, seriam acessórias, residuais, secundárias. E, do outro lado, nós temos o Arthur Pigou, esse outro economista, que faz essa discussão, essa distinção extremamente importante entre o que é preço e o que é o custo social de um produto. Ele vai partir de uma premissa contraposta à de Coase do que é o mercado. Ele vai falar o seguinte, se nós temos ali uma relação mercadológica, uma troca entre agentes de mercado, essa relação vai produzir externalidades negativas que afetam uma coletividade muito maior. Então, o exemplo dado pelo professor Francisco da compra do carro, que nessa relação de compra do carro não prevê a poluição, o que isso causa ao meio ambiente, à saúde, nem os acidentes que são causados no trânsito. Ou, por exemplo, se você tem a pessoa que compra a bebida alcoólica ou o tabaco, no preço desse cigarro, no preço dessa bebida alcoólica, não estaria ali embutido o custo social para a saúde pública, enfim, os custos que nós pagamos em uma coletividade muito mais ampla, mesmo se nós não consumimos bebidas alcoólicas, mesmo se nós não fumamos. E o imposto seletivo, ele é justamente o imposto pigoviano, porque o que acontece é que pigou, ele fala que, dadas essas externalidades negativas, a função do tributo não é simplesmente a de arrecadar recursos, mas também é de reprecificar, de regular os mercados, que o Estado deve atuar nessa regulação. E aqui, para entrar nas evidências, eu já começo pela nossa conclusão. A conclusão do nosso estudo é que tributos seletivos funcionam sim. Eles promovem alterações nos preços, o que já é esperado, que esse repasse dos valores do aumento de tributação, ele vai chegar ao consumidor, então os produtos vão ficar mais caros. E, a partir dessa mudança de preços, dessa alteração de preços, é possível, sim, perceber mudanças no comportamento dos consumidores, é possível, sim, perceber uma redução no consumo desses produtos nocivos. Então, o que esses dados, que essas evidências nos mostram, é que, efetivamente, o imposto seletivo, ele é um instrumento importante para a proteção desses bens jurídicos e constitucionais, que são a saúde, o direito à saúde, ao meio ambiente equilibrado. E, aqui, partida a conclusão, mas essas experiências internacionais nos deram algumas lições importantes, para a gente pensar, afinal de contas, em como deve funcionar o imposto seletivo, como ele deve ser desenhado, o que é importante para que ele seja efetivo, para que ele funcione. A primeira lição que nós temos dessas experiências internacionais é a de que os tributos seletivos funcionam melhor quando eles possuem alíquotas elevadas. Ou seja, o grau de efetividade desses tributos, desses impostos seletivos em realmente promoverem essas modificações de comportamento dos consumidores, requerem que haja uma efetiva, uma substancial, um aumento desses preços. Então, se a diferença nos valores das mercadorias for irrisório, acaba que os consumidores tendem a pagar essa diferença. Então, o imposto vai sendo menos efetivo. Então, a primeira lição é que essas alíquotas, elas devem ser altas. Os preços devem mudar substantivamente. A segunda lição é que esses tributos seletivos, eles precisam estar inseridos em um conjunto de políticas públicas mais amplo. E aí eu acho que o exemplo do tabaco é um ótimo exemplo quando a gente pensa nesse sentido. Não é simplesmente você implementar um imposto seletivo, é necessário também que você tenha um conjunto de políticas públicas no sentido de informar a população sobre os malefícios do tabagismo, uma política de saúde pública, uma política de educação. Então, quando a gente vê nos maços de cigarro aquelas propagandas de quais são os malefícios à saúde, ou quando você tem a proibição de que tenha anúncios de venda de tabaco na televisão, você tem que ter um conjunto mais amplo de políticas públicas para que esse imposto seja mais efetivo. Então, não é uma política isolada, pensada de forma isolada. A terceira lição que a gente retira dessas evidências é que os tributos seletivos são mais efetivos, eles funcionam melhor quando o aspecto material da hipótese de incidência é amplo. Porque o que esses estudos falam é que existe, sim, uma tendência de substituição dos produtos. Ou seja, você vai ali e tributa um chocolate, porque ele tem muito açúcar, muita gordura saturada, etc. Mas aí a pessoa vai substituir esse produto por um outro sobre o qual o imposto seletivo não recai, mas que também é uma sobremesa, que também é cheio de açúcar, de gordura saturada. Ou, no exemplo das bebidas, você tributa ali uma bebida que tem um teor alcoólico maior, uma cachaça, um vinho, mas não tributa a cerveja. E aí a pessoa começa a substituir um produto pelo outro. Então, o que acontece é que o imposto seletivo para ele ser mais efetivo é preciso que se considere uma ampla cesta, é preciso que se considere de forma global o consumo, porque, senão, os consumidores vão acabar fazendo uma substituição para produtos que são tão maléficos quanto, são tão nocivos quanto. Então, aí a gente pode observar uma situação em que talvez o imposto é eficaz que fazem realmente diminuir o consumo das pessoas, dos sujeitos, dos atores, para esse produto sobre o qual eles recaem. Mas o objetivo maior, que é o de promover uma sociedade mais saudável, ambientalmente equilibrada, não vai ser alcançado, porque vai ter esse mecanismo de substituição. e aí, finalmente, a próxima lição é a de que não existe evidência de que um aumento de tributação fomenta práticas ilegais, fomenta o surgimento de mercados ilegais. E aí, um dos casos que apareceu muito foi o das Filipinas, o caso da implementação de um posto eletivo sobre o tabaco nas Filipinas. O interessante é que, nesse caso, foi um aumento substantivo nos preços do tabaco e o estudo reforça que não existe uma conexão entre a tributação, os impostos seletivos, o aumento dos impostos seletivos e o surgimento de mercados ilegais. Então, essa é uma questão muito importante, acho que principalmente na questão do tabaco e na questão... Porque a gente volta e meia a ver na mídia supostas pesquisas que são frágeis metodologicamente não são revisadas por pares, ou seja, não tem embasamentos científicos, mas que são replicadas em algumas notícias e que são geralmente contratadas pelas grandes indústrias do tabaco. Então, essa questão do mercado ilegal é fundamental e, na verdade, o que nós percebemos por evidências científicas válidas, estudos publicados, por exemplo, pelo Instituto Nacional do Câncer, pela Organização Mundial da Saúde, é que, na verdade, essa ligação entre os impostos eletivos fomentando práticas ilegais, ela não para em pé, ela não se sustenta. E, a partir dessas evidências, o que nós fizemos foi justamente olhar para o projeto de lei 68, para a regulamentação da reforma tributária, e avaliar esse projeto à luz dessas experiências internacionais. Então, aqui, eu coloquei como está no PLP 68 e o que nós percebemos é que, por exemplo, no caso do tabaco, existe uma medida importante de aumentar a gama de produtos, de mercadorias sobre as quais vai recair o impulso eletivo, ou seja, nós já temos uma carga aumentada sobre os cigarros, mas o que o PLP faz é, na verdade, incluir todos esses outros produtos, todas essas outras mercadorias que são feitas de tabaco ou não, e isso está em perfeita comunhão com o que nós achamos das evidências, porque isso impede, por exemplo, a questão do efeito de substituição, talvez a pessoa não vai procurar aquele cigarro do maço, branco, etc., mas vai procurar outros substitutivos análogos, então, isso é uma medida importante. Mas, se nós pegamos, por exemplo, a questão dos veículos, dos automóveis, nós temos uma previsão baseada nas características desse veículo, ou seja, se ele vai ser mais ecológico ou não, com base na característica do veículo em si, e também existem uma série de previsões, de isenções, quando nós falamos para pessoas com deficiência, para motoristas profissionais, enfim, temos algumas categorias que tem regimes especiais, então, nós percebemos uma iniciativa, na verdade, mais tímida nesse sentido, porque o ideal, na verdade, que nós discutimos no observatório, seria a implementação de uma carbontex, baseada não nas características desses produtos, mas na emissão de carbono, e não só para os veículos automotores, mas, enfim, indústrias, negócios em geral, que emitem carbono, se nós queremos fazer, de fato, uma transição ecológica. Nas bebidas alcoólicas, também é uma iniciativa muito tímida, porque nós temos a questão do teor alcoólico, a alíquota vai depender do teor alcoólico, ou seja, novamente, nós temos o problema de substituição, você pode taxar mais a cachaça, taxar menos a cerveja, aí a pessoa começa a substituir uma coisa pela outra, mas o problema de saúde pública que nós temos não vai ser resolvido, não vai ser, os efeitos vão ser menores do que poderiam ser. E também a questão das bebidas açucaradas, pois bem, na nossa pesquisa nós focamos nas bebidas açucaradas, porque, quando a gente pensa na concepção dos ultrapossilhissados, esse é um conceito brasileiro, que foi feito ali no contexto do NUPENS, na USP, pelo professor Carlos Monteiro, então, esse conceito de ultraprocessados, na verdade, ele não é muito usado internacionalmente, é uma inovação brasileira, mas, nós apontamos a importância, na verdade, pela mesma questão das evidências que nós coletamos, dos mecanismos de substituição, de que é necessário, se nós queremos atacar um problema de saúde pública, o grande problema das doenças crônicas não transmissíveis que nós temos hoje no Brasil, você tributar, restringir só para as bebidas açucaradas e não incluir os ultraprocessados, isso também é um problema muito grande, e a mesma coisa com os bens minerais, que a gente vê uma questão de que parece que é mais por uma via arrecadatória que colocaram no texto, do que necessariamente para conseguir um resultado ambientalmente melhor. Então, no nosso estudo, a gente fez essa análise do PLP com base nas evidências, enfim, da minha parte era isso, aqui está o site do observatório, eu convido vocês a checarem, muito obrigada, é um privilégio estar aqui. A palestra é excelente, abordou esse aspecto da seletividade dos tributos, principalmente com enfoque do meu ponto de vista sobre a extrafiscalidade, foi mencionado na palestra anterior também, de certa forma, o aspecto de ser ferramenta apta a implementar preceitos de justiça social, com o objetivo de reduzir desigualdades sociais e regionais, espero que a reforma tenha, sim, esse efeito prático, esperemos a regulamentação, a aplicação na prática e torçamos para que tenha realmente todos esses efeitos que queremos que o constituinte derivado tenha buscado alcançar por meio da reforma. Então, parabéns, professora Maria Tereza, muito obrigado. Daqui a pouco a gente passa para as indagações. para as indagações. Para as indagações. Para as indagações. as indagações. Para as indagações.